E fala, molecada! Geração Gamer chegando e começando com mais um experimento que promete ser bastante curioso. Se já estamos no eFootball 2022, nesse experimento a gente regressa no PES 2019 pra vermos o que acontece se um goleiro se lesionar e o time já ter feito todas as alterações possíveis. Lá no meu Instagram vocês pediram demais pra fazer esse experimento aqui no PES 2019. E pra quem não conhece, a gente já fez no PES 2020 e também no PES 2021. É só vocês conferirem a playlist Experimentos. Uma coisa mais cabulosa que a outra e bora ver com um time totalmente diferenciado do Flamengo e do Corinthians. Só alguns jogadores realmente que já estão até hoje e estavam aí em 2019. Será que a gente consegue alguma coisa bizarra ou a inteligência artificial da Konami funcionou muito bem? Já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e vamos pra cima! Então é isso, rapaziada! A bola já tá rolando aqui, ó. Flamengo e Corinthians controlando os dois joysticks. Eu tô um com o Flamengo e o outro com o Corinthians. E logo de cara, a gente já vai machucar o goleiro do timão. Porém, eu não vou fazer as três alterações. Porque eu quero ver o que a máquina vai me deixar aí fazer. Se eles vão aparecer, uma alternativa de tirar o goleiro machucado ou se de repente ela não vai funcionar. E literalmente o adversário, no caso o Corinthians, ficará sem goleiro. Só se eu quiser realmente mudar a posição ali. E caso isso aconteça, depois a gente vai machucar o goleiro que possa entrar. E veremos sem alteração nenhuma o que a Konami vai nos deixar fazer. Será que entra um jogador de linha? Será que dá a W.O.? Ou será que fica sem goleiro mesmo? Bora começar a quebrar o Cássio. Nós estamos recuando. Bola pra ele ali. Vamos chegar com o Pires da Mota. Lembrando que eu tô com o Flamengo e o Corinthians. Porque são dois times licenciados aqui no PES. E eu fiz a falta, mas o juiz deu o gol. Não deu falta. Bora machucar. Segue o lance. Vamos lá, Arão. Chega no rapaz e rasga o Cássio. Ele caiu ali no chão. Tá se levantando de boa. Cartão amarelo pra gente. E ele não se lesionou. Vamos lá, vamos lá pegar na velocidade. Verdade. Vitinho. Aqui ele tem energia. Aqui ele tem força de vontade. E toma um amarelo. Vamos ver o Cássio. Eu acho que ele não se levantou, hein? Juizão tá ali dando cartão. O Diego reclama. É, mas o Cássio ainda tá inteiro. Vitinho de novo. A segunda dele. Juizão deu só falta. E sentiu, hein? O Cássio tá mancando nesse momento. Olha só. Mancou. Olhou a trava das chuteiras. E o Vitinho vai ser expulso. Segundo o amarelo dele. Ih, o Cássio caiu, mano. O Cássio caiu no gramado. Aparentemente ele vai ter que ser substituído. A lesão foi séria. Ele segue cansado. Chamaram a maca. O Juizão chamou a maca aí pra atender o goleiro e capitão do Corinthians. A entrada foi nossa, velho. Foi travada ali na perna direita dele. E vamos ver. Opa. Olha só, molequeada. Apareceu aqui a opção de tirar o Cássio. Ou seja, ele não pode jogar mais. Se machucou. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o Walter. Ih, mano. Além do Walter ali no gol, a gente vai fazer uma parada bem louca, moleque. Vamos tirar outros jogadores, outras peças ali do Corinthians pra não ter mais alteração pra fazer. Vamos lá, Diegão. Já levanta o Walter. Primeira pancada em cima dele. O goleiro até agora tá 100%. Levantou de boa. E o Juizão nem deu o cartão amarelo pro Diego, cara. Que doideira. Pires da Mota. Joga o Walter longe. Longe demais. Cartão amarelo. Vamos ver. Eu acho que o Walter se levantou. Não foi agora a lesão ainda, cara. Primeiro tempo tá acabando. E o goleiro reserva do Corinthians vai aguentando firme e forte. Nossa, velho. Travou no calcanhar esquerdo. Ó, o Walter já tá dando uma sentida ali, mano. Saiu aí pro intervalo. Dando uma mancada de leve. Bora quebrar ele agora na segunda etapa. Vai lá, Diegão. Vai lá, Diegão. Pegou. Levantou. Caiu. Já se levanta de novo. Sentiu a perna. Igual o Cássio, cara. Igual o Cássio. Vamos ver se ele vai aguentar ou se ele vai se atirar no gramado como o Cássio fez. Não. Não aguentou, hein, velho. Aguentou, cara. Pancada que levantou. Ele saiu mancando. Mas a próxima eu acho que ele já não resiste mais. Vamos. Levanta, levanta, levanta. Caiu. Ih, não aguentou, mano. Sentiu. Olha o Walter no chão. Meu Deus. Tá sentindo firme e forte. Cartão amarelo. Ele disparado, chorando de dor. E vão chamar a maca. Mas e agora, cara? E agora que o time não tem mais alteração? Caramba, velho. Não tem mais alteração que eles vão fazer. Vai aparecer aí uma opção pra gente. Mas que opção, cara? A gente não tem como colocar um outro jogador, ó. Não tem mais reserva. Vamos tentar colocar o Kaique França. Vocês vão ver que é impossível. Não dá. Não tem como. Ele não entra. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um jogador de linha. O Romero baixinho. E a gente vai quebrar o Romero também. Pra ver se o time joga com dois a menos. Ou aí dá um W para o Flamengo ou para o Corinthians. Sei lá, cara. A gente tem um expulso. E eles têm um lesionado. E não tem mais opção de fazer nenhum tipo de alteração. Romero tá ali no gol. Bora lá, Diegão. Bora lá, Diegão. Pra ser expulso. Mas já pra derrubar. Ih, já saiu mancando, cara. O Romero já saiu mancando os jogadores. Do Corinthians pedem a expulsão. E o capitão do Flamengo tá na rua. E o Arão já tem amarelo. Também vem pra rachar o Romero em dois lances, cara. Um jogou ele lá pra frente. Mas o Romero se levantou. Vai ter um expulso. O Everton Ribeiro tá pedindo desculpas aí pro time inteiro. Mas não vai ter outra. O Arão vai pra rua. Caraca, velho. O juizão não expulsou, mano. O juiz não expulsou o Arão. Já tinha cartão amarelo. Esse juiz é caseiro. A gente tá no Maracanã. Matheus Sávio vem pra dar outro rapa. E vamos ver se ele vai mancar. Levantou. O Romero é resistente à lesão pra caramba, velho. Vai tomar um cartão amarelo. Segue o jogo. O Romero tá inteiro. Ih, o Matheus Sávio já tinha amarelo. Tomou vermelho. Eu acho que ele nem tinha, mano. Parece que ele reclamou ali. Tomou outro cartão. Que doideira, malandro. Enquanto a gente tá fazendo o experimento, eu tô mostrando aqui pra vocês que um que a gente fez no PES 2021 e que não era possível, mano, simular uma falta dentro da sua própria área. Aqui é possível sim. Só que aí o juiz não dá pênalti, ó. Ele não marca nada. Aí quer ver? Eu saio da área e ele vai me dar o cartão, ó. Caiu e ele para. Só dentro da grande área que ele não marca. Mais uma coisa que a gente descobriu que a Konami acabou alterando, né? Mudou aí pro PES 2020, 2021 e com certeza no E-Football. E além da falta, ele dá o cartão amarelo assim como é na regra real, mano. A regra verdadeira. Agora vamos pegar aí com o Pires da Mota. A gente pode ter mais um jogador expulso. Vai, vai, vai. Levanta o Romero. E ele tá mancando. Não vai aguentar, mano. O experimento tá perto do fim. Vamos ver qual é que vai. Cartão amarelo. O Pires da Mota toma o segundo e vermelhão tá na rua. O terceiro expulso do Flamengo. Agora o Romero. Se levantou, véi. Esse Romero é indestrutível. Ele saiu mancando pra caramba, mas tá de pé novamente. Agora tu não escapa, véi. Tu não escapa do Everton Ribeiro. Acertou e ele caiu, mano. Ele caiu. Tá derrubado no gramado. Everton Ribeiro toma cartão amarelo. Tá aí, mano. Tá destruído, destroçado no chão. Pediram a maca. O árbitro já aceitou, já chamou. E vamos ver se vai aparecer alguma coisa na nossa tela. Apareceu, mano. Pra colocar outro cara. Mas olha só. A gente tem quatro jogadores a menos, na verdade. Mais um expulso da W.O. E o Corinthians tá com dois machucados. Ou seja, se a gente for fazendo alteração, tirar os caras com cartão amarelo, a gente consegue obrigar o Corinthians a, de repente, tomar W.O. Só com os jogadores que a gente vai machucando. É muita coisa de louco. E, ó, não consegue ir pro jogo sem goleiro. Aparece substituir goleiro aí na tela pra gente não perder. Tamo junto e até lá, moleque!